Calar a boca Importantíssimo você dominar isso É ou você deve estar se perguntando por quê? Por uma série de razões Se você dominar o uso desse verbo E fizer dele um hábito da sua vida Porque tudo você pode transformar em hábito Você terá um mundo aos seus pés Porque você terá se tornado um escutador Num mundo de faladores Você já reparou quantos faladores existem nesse mundo? Ao seu redor? Alguém que você conhece? Um falador compulsivo? Você já reparou que todo falador é odiado? E raramente uma pessoa será rejeitada, odiada Porque ela é muito quieta Mas ninguém, ninguém no mundo Gosta de gente que fala demais Que não cala a boca um minuto Você já deve ter encontrado gente assim Não calam a boca um minuto De um assunto eles emendam o outro Falam sem pensar E quase sempre sobre assuntos Idiotas e sem serventia Se entrometem na vida dos outros Dão palpites que não são pedidos a eles Você nunca se meterá em confusões Por não ter dito algo Você nunca terá que desfazer o mal entendido Que você não criou com suas palavras E nunca vai criar inimigos Inimigos verdadeiros por ofensas Que você não falou Mas em que situações eu devo calar a boca? Cale a boca quando você estiver irritado Cale a boca quando você estiver magoado Quando você estiver triste e deprimido Cale a boca quando você estiver com vontade de xingar alguém Ou dar uma resposta ríspida a alguém Cale a boca quando você estiver com vontade de criticar alguém Cale a boca quando não pedirem a sua opinião Quando você não domina um assunto Cale a boca Quando você não tiver certeza daquilo que vai dizer Quando você chegar atrasado a um compromisso E você não estiver por dentro daquele assunto Cale a boca Nunca diga uma verdade para quem não pediu para ouvir De repente você vai me dizer Ah, eu tenho que falar a verdade Não, você não tem o que dizer Se a pessoa não pediu a sua opinião Então cale a boca Antes de dar uma opinião Pergunte para outra pessoa se ela quer a sua opinião Faça esse teste Eu garanto a você Que você começar a partir de hoje Se você começar a perguntar às pessoas se elas querem a sua opinião De cada dez pessoas Outras vão dizer que não Então fique quieto Cale a boca Se ela não quer a sua opinião Não fale nada Respeitar a opinião dos outros é a sua obrigação Você não está fazendo um favor quando você respeita a opinião dos outros Então faça isso E veja como a sua vida vai melhorar Analise a sua forma de pensar Analise a você mesmo E veja os seus atos Hábitos e comportamentos E muito se for preciso Na vida primeiro você escolhe Depois você colhe Então é isso Um abraço Fique com Deus Sou muito grato por ter você aqui Fique com Deus